Meus braços se envolvem para sempre, os lábios de Pepe te beijam, te beijam e gostam de beijar. O amor de Pepe é forte, é forte até demais, pra onde você vai agora? Será que ela me abandonou? Muito bem, se ela quer assim. Há muitos outros peixes no mar. Pra quem gosta de peixe, por mim eu prefiro as garotas. Já me diga pra quem?